O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Um esgoto em um dos bueiros localizado na avenida Borges de Medeiros, no centro da cidade, vem prejudicando os moradores da região há mais de um mês. Conforme alguns moradores, o problema causado pelo mau escoamento da água prejudica alguns moradores e causa transtornos à população. Até o fechamento dessa edição, a nossa redação não conseguiu contato com a Secretaria de Obras. Legenda por Sônia Ruberti